Oi galera, tudo bem? Deu muito pra mais um vídeo. E galera, se não estiver muito animada aqui nesse vídeo, é porque o meu gato morreu, tenho ele há mais de um ano. Então tô muito triste, mas eu não queria deixar vocês em vídeo. Então eu vim gravar pra vocês, mas fiquem com o vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Deu muito pra mais um vídeo. Mais um vídeo dando essa série Minecraft Aventuras. E nesse vídeo, galera, nós vamos continuar a minha casa. Então bora lá. Bom, galera, a casa tá assim. Daí aqui vai ter vidro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui vem a escada. Muito bonitinho. Daí aqui... Eu não vou pôr... Eu acho que eu não vou pôr essa cor de madeira Não, provavelmente eu coloque Da... Maneira normal do Minecraft E no pivo do chão Eu vou pôr... Eu vou pôr... Não tem... What? Meu Deus! Olha, você tem que ir da neve aqui, ó. Hum... Se você não viu, o último episódio a gente fez é pra fabricar de neve. Tá, então deixa eu voltar... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Calma, galera. A casa não vai ficar assim vazia assim de janela nenhuma. Vai ter janela. Mas eu acho que primeiro a gente tem que decorar, que daí a gente vê onde vai pôr janela, porque vidro, se a gente quebrar sem a picareta de toque suave, quer dizer, vim cuidar de toque suave, ele não vai pro nosso inventário. Então, é melhor. Nossa, não vai dar. Mais de um pé que não deu pra isso, meu Deus. Tá, então aqui eu preciso de... Mais madeira. Tá. Pronto, galera. Peguei mais madeira. Deixa eu pôr aqui, então. Aí. Tá. Agora aqui a gente tampa normal. Espero que essa madeira... Bem... Bom, se não der, eu pego... Eu vou fazer aqui mesmo. E coloco o terra pra onde eu for pra casa e lá. Aqui. Bom, gente, que é tão bonitinha. Ai, que fofinho, galera. Mia. Quer dizer... É... Piu, 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 piu. Ai, eu vou precisar... Porra, tocha. Toma um tampo todo, não. Deixou? Só um buraquinho. Ai, vai dar as madeiras. Que bom. Tá, então. Bora pegar aqui as tochas. Aqui vai virar a fala de baú, tá, galera? Ah, eu vou fazer painel. Tomara que isso aqui dê. Não vai dar. Tá. Aqui, painel. Sobra um. E o que é que eu vou fazer com esse um? Sumiu. Pronto. Então, deixa eu pôr uma aqui. Então, vou pôr... Aqui. E aqui. E agora eu coloco cá em cima. Aqui. Aqui. Puxa, porque não vai? What? Tudo bom. Que estranho. Por que não vai? Ah! Dá bem mais fácil pra ver isso. Será que é porque tem ficado aqui? Que estranho. Tá, então coloca aqui. Tá, já tá iluminado. Agora eu tiro isso aqui. Tá, agora eu tenho que pegar... Daqui a outra madeira. Tem aqui, tem só três. Tá bom. Coloco aqui pra ficar certinho. E eu não tenho machado nem papo. Tudo bom. Aqui. Aqui. E aqui. 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 Aqui eu coloco o painel aqui. Aqui. Isso aqui. Aqui. Ou eu coloco aqui. O que é isso? Olha, ficou até que bonitinho essa obra de peça da casa Já tirei aquela cadeia branca, então deixa eu pôr aqui Pronto galera, já tô acabando Aí E aqui nós temos uma varandinha Para olhar a vila O céu Boa ovelha Ah, deixa eu aproveitar e por isso Aqui E aqui Eu vou tirar a luvinha de vocês, tá chovendo, vocês virão passar frio Ah Cortar 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 Aí, agora Desculpa ovelhinho Deixa eu pôr isso aqui Isso aqui Galera, a casa já tá terminada, certo? Depois que a gente fizer a decoração, que provavelmente vai ser Não, não é pra esse episódio, provavelmente a gente vai explorar, então Depois a gente vai decorar Depois do próximo episódio, sei lá Olha aí como é que ela tá Tá bem simplesinha, mas Tem um espaço bom Daí aqui faz uma É Deixa eu ver Aqui eu vou fazer uma pequena salinha, né? Tomar As luzinhas Aí aqui eu coloco uma TV Daí aqui eu acho que eu vou pôr um sofá Daí aqui uma TV de dois Coloco umas coisas aqui Aqui eu faço a convinha Aqui em cima eu coloco o quarto de ópedes, né? Porque talvez venha toda a pere E por que eu ia ficar aqui? Ai, Deus! Não tinha problema aqui Eu tirei e ficou normal mesmo E aqui eu posso pôr uma espírita, né? Pra ninguém me acordar aqui, né? Vim correndo e pôr Cair Daí aqui vai ser o quarto de ópedes E o meu quarto vai ser provavelmente subterrâneo Tomei escada, pode vir aqui, né? Não, não dá pra ser aqui Mas isso não é coisa desse episódio Tá Galera, a nossa casa tá pronta Olha, uhuuu Yeah Ela ficou muito bonitinha Ficou bem simples Mas depois que a gente adicionar a janela Vai ficar bem melhor E aquela árvore ali Deu um toque final na casa Também Eu quero fazer uma piscina Aqui atrás, olha Quero fazer uma piscina Vai ficar linda a casa, galera Mas foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixa seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Compartilha o canal pros seus amigos Comentem o que vocês querem ver na série Alguma construção Depois que a gente terminar a casa, né? Porque primeiro a gente vai ter que explorar Pra conseguir a madeira de acápia Depois a gente vai decorar E depois a gente constrói alguma coisa, galera Mas foi isso Tchau, tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau